A nossa empresa nasce de uma necessidade do mercado, uma vontade própria de ter um produto nosso, de desenvolver algo único, diferenciado e muito vocacionado para uma linha de qualidade e, acima de tudo, para o mercado premium. A nossa janela hoje é a mais fina do mundo em termos de aspecto visual de alumínio, todo o resto é vidro. Começou, digamos, a crise em Portugal. A empresa onde eu trabalhava começou a reestruturar quadros e, devido ao facto das políticas adotadas pela empresa não serem aquelas nas quais eu morro beijo, decidi começar a empresa por minha conta e o negócio por minha conta para correr o risco de tentar fazer algo diferente. Em 2010, começámos a desenvolver o nosso produto, muito focados para uma linha de prestígio, de elevada qualidade, sempre muito vocacionados para a exportação e, em segundo plano, que hoje já é o nosso primeiro plano, distribuição. Criámos um forte gabinete de desenvolvimento de produto, o nosso R&D, temos hoje uma rede comercial que abrange 23 países e somos um grupo com 150 pessoas e que faz desta empresa hoje uma marca de referência nacional. É como se fôssemos congratulados ao final deste período e de mais um ano em que tentámos fazer o nosso melhor e acaba por dar muita visibilidade àquilo que é o nosso desempenho diário. Nós tentámos empreender, tentámos inovar, temos um produto patenteado, registrado, reconhecido internacionalmente. Temos hoje uma forma de distribuir que, alicerçado a um prémio como o ENSEAD, que tem caráter internacional no seu prestígio, acaba por ser um prémio vantajoso para nós porque também nos traz bastante visibilidade.